Olá meus amigos, olá minhas amigas, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal do Ricardo Cândido Gratidão e paz a Deus, gratidão e paz a todos vocês Sejam todos bem-vindos ao canal do Ricardo Cândido, inscrito e não inscrito Deus abençoe a cada um de vocês, Deus nos abençoe e proteja na sua infinita bondade Você que está chegando agora e você que já é inscrito, deixa seu joinha, vá lá nos comentários, comente Assiste esse vídeo até o final para a gente, vamos estar fortalecendo o canal Pessoal, eu estou aqui embaixo trabalhando, trabalhando aqui o roçando o pasto, fazendo a limpeza do pasto E eu parei aqui debaixo dessa sombra aqui, estava descansando De repente eu vejo uma vaca ali andando no meio do mato Vamos, essa vaca está próxima para criar Está prestes a criar, é a mancha Vamos lá ver o que nós achamos lá, será que tem novidade para hoje Ou eu vou conseguir filmar o parto Eu vou conseguir filmar o parto Olha quem que apareceu ali, eu estou sentado, descansando Olha quem que apareceu, para querer aparecer no canal Ah, branquinho Ué É pessoal, tem que ficar esperto Bora lá pessoal, acompanhar o vídeo comigo lá Vamos ver Vamos ver o que vem para nós lá Tomara que seja um Uma bezerra, ela já tenha parido Um bezerrinho lá saudável Vamos lá acompanhar lá Aguenta aí Como diz meu pai Espera lá, não sai daí não hein Vamos assistir o vídeo até o final Pessoal Olha como é que é Como é que é as coisas Ah mancha Estava ali naquela sombra ali Que eu estava trabalhando aqui roçando pasto E eu já tinha sentido falta dessa vaca Mas eu não vi Não vi ela Não tinha avistado ela Mas eu estava bem tranquilo Aí agora eu estou Estava olhando ali Eu vi ela aqui Urinando E ontem Urinando e olhando para o chão Ela andou um pouco Andou um pouco Foi até ali querendo ir embora E voltou Ontem eu tinha olhado o Uber dela Olha o tamanho do Uber dela A gente tinha olhado o Uber dela E não levei ela para Ela estava lá em cima Mas eu não passei ela para cima Dá uma olhada aí no Uber dela Vou dar a volta aqui de novo Aqui por ela E olha aqui Para minha surpresa Isso é gratificante Isso enche o olho Nós criadores Dá uma olhada aí Olha o tamanho do bezerro Ela está querendo me pegar Ela me vestiu em mim aqui Olha lá o tamanho do bezerro Maravilha Oh glória Deus é maravilhoso Vai mancha E eu achando que ela estava caçando lugar para criar E ela já tinha criado Ela foi lá na frente Começou a urinar Começou a urinar E depois ela voltou E começou a chamar o bezerro Eu já tinha desconfiado Que ele estava aqui no mato Aí eu comecei a vir para o lado dela E ela veio e me trouxe certinho Onde estava o bezerro Ela começou a caminhar E eu achei que estava naquela árvore Mas não Estava aqui no meio do mato Oh glória Gratificando demais Aí mancha Aí mancha Essa é a mancha pessoal Eu acho que ela criou cedo Que ele já está bem Bem esperto Aí mancha Aí mancha Aí mancha E é um machinho pessoal É um machinho O nome dela é mancha aí pessoal Por causa do segundo Quando eu comprei do dono dela Por causa dessa mancha No rosto dela Pessoal Hoje graças a Deus Eu levei sorte Celular carregado Bateria De um jeito Vou deixar ele junto aí Vamos ver se vai precisar Eu levar o bezerro Se ele acompanha ela sozinho Senão vou ter que pegar no colo Para atravessar o brejo ali Eu vou estar encerrando o vídeo Por aqui Você que gostou do vídeo aí Deixa aquele joinha Vai nos comentários Graças a Deus aí Nosso bom Deus aí Mais um filhote no pasto Mais uma vaca criando Eu achando que Ela ia criar por esses dias mesmo Mas eu achei que ia mais para frente Mas mais uma vez aí Vamos surpreendidos Sejam todos bem vindos Ao canal do Ricardo Cândido Mais uma vez aí Você que não é inscrito Está chegando pela primeira vez Deixa seu joinha Se inscreve aí no canal Vamos estar Interagindo aí Tá bom? A vocês inscritos E não inscritos Gratidão e paz Que Deus na sua infinita bondade Nos proteja e nos abençoe Vamos que vamos aí Para o próximo vídeo Firme, forte e bonito Bora incomodar Se eu precisar levar Se eu precisar levar ela para cima Se tiver que carregar o bezerro Eu vou ver se eu consigo gravar Para vocês aí Faço outro vídeo Abraço Então aí amigos Olha o pai do bebê lá Ele Voltei aqui para debaixo da sombra Fui lá ver Bezerro Abra aqui O que é que você está querendo Aqui comigo Respeita eu rapaz Eu estou na sombra Sabe que você está Pai fresco Você quer fazer graça comigo Ah Pera lá Hein